O que você faz? Você estuda uma escola, frequenta cursos. Ok. Ah, massa. Frequentou cursos. E aí? Frequentou cursos, frequentou isso, frequentou aquilo. Mas, na verdade, quando você vê, você não tinha um leque de receita grande. Nenhum, nenhum. Bem pelo contrário. Você tinha um leque de receitas bem pequeno, bem pequeno mesmo. Quando você tem um leque pequeno de cardápio, você tem que começar a pensar e aumentar o seu conhecimento. Come, trabalhando, frequentando cursos específicos, onde você aprende a manipular, aprende a mexer com elementos e proteínas que, realmente, eu não tinha tanto conhecimento assim. Malagosta, quando você pega na mão um malagosta, beleza, você aprendeu. Mas eu não tinha aprendido especificamente, passo a passo, a limpar o malagosta, a manipular o malagosta. Sacou? É uma coisa importante isso. É uma coisa extremamente importante. Saber usar as proteínas que você quer utilizar.